Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Lugar de criança e de adolescente é na escola sim e de preferência de qualidade. É exatamente isso que a Nathalie cobra. Ela é estudante do terceiro ano do ensino médio e reclama da falta de estrutura no ensino público. Tem umas escolas que falta bebedouro, falta trinca na porta, acontece roubo, não tem a lousa adequada, a lousa às vezes está quebrada, não tem o ventilador. Na época do calor é difícil estudar com muito calor, não tem o ventilador. E falta também às vezes muitos professores, porque o Estado não dá esse respaldo que o professor precisa para às vezes estar indo para a escola, dar aula. Uma dessas explicações pode estar nessas siglas, CAC. O custo aluno qualidade traduz em valores o quanto o Brasil deveria gastar para atingir um padrão educacional próximo aos países mais desenvolvidos. A campanha nacional pelo direito à educação prevê um investimento de aproximadamente R$ 4.400 por aluno do ensino médio, enquanto o governo reserva R$ 3.770. Em comparação aos alunos de creches em regime integral, a diferença é ainda maior, de R$ 11.850 contra um repasse de apenas R$ 3.920 do governo. O tema do congresso realizado nesta semana em Brasília coincide com a promulgação da Lei 13.646 de 2018, que declara este ano o de valorização e defesa dos direitos humanos da pessoa idosa, questão considerada como uma das mais deficientes quando aplicadas às comunidades LGBT no Brasil, apesar de políticas públicas para a saúde, bem-estar, envelhecimento e morte, na perspectiva deste grupo da sociedade, estarem garantidos pela Constituição de 88. O tema do seminário, que fala do tempo das nossas vidas, na verdade é da gente pensar enquanto pessoas que também têm ciclos de vidas, que têm recortes geracionais e que têm algumas especificidades a partir desses recortes geracionais que muitas vezes não são lembradas ou não são acolhidas. Então, lamentavelmente, as pessoas LGBTs no Brasil, elas morrem muito jovem, muito cedo, ou porque se suicidam, ou porque são vítimas de infecções, porque estão sendo o tempo todo expostas a situações de risco. Agora não é mais só Rodrigo Tacla Duran quem acusa a Operação Lava Jato de grandes irregularidades. Não é só um grupo de doleiros que acusa um advogado conhecido como rei das delações de cobrar por proteção. Um alto executivo da Odebrecht, Alexandrino Lencar, admite que nas suas delações incluiu nomes de pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores apenas porque eles eram do Partido dos Trabalhadores. E que a sua delação é uma delação mentirosa. Uma das vítimas é a ex-ministra e ex-presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior. Vamos lembrar que Miriam Belchior, como ministra do Planejamento, ela era quem gerenciava as obras do PAC. Portanto, a delação de Alexandrino, ela buscava atingir uma pessoa central nas políticas de governo, tentando consolidar a sua versão. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br